Música Hoje a dica da fábrica dos óculos está simplesmente imperdível Imaginem assim, ó gente, aquela armação super linda, bem diferente Começa aqui no azul serenite, que está maravilhosa Ele é quase assim, uma coisa meio lavanda, meio hortência Essa aqui, essas que eu estou mostrando são apenas algumas que eu gostei dessa linha completa aqui Da Sabrina Sato, que é um lançamento da fábrica dos óculos E eu quero que vocês vejam como essas armações são super estilosas Com atitude lindas de morrer Olhem o que é essa rosinha Agora já, nas tendências de primavera, verão Onde vem aqueles tons mais quentes Olhem azul bebê Senão é um luxo Maravilhosa, né? Pois é, essas armações da Sabrina Sato são lançamentos aqui da fábrica dos óculos E elas têm um preço único R$240 a vista ou R$265 a prazo Qualquer uma delas Você escolheu uma, vai pagar esse valor R$240 a vista ou R$265 a prazo Não é o máximo? Pois é, essa é mais uma novidade Entre as tantas que a fábrica dos óculos recebe toda semana E já veio com toda a coleção de primavera, verão Nas cores de primavera, verão Então dá pra se atirar, até porque o preço é maravilhoso E a fábrica dos óculos, a gente tem a certeza que quando está comprando aqui Compra com muita seriedade Com um preço muito justo E que está pagando por um produto de muita qualidade Aqui na fábrica dos óculos você encontra as melhores marcas Com os melhores preços E além de tudo isso, a fábrica dos óculos possui um laboratório próprio O que faz com que ela tenha sempre um preço super competitivo A fábrica dos óculos conta com a orientação e a supervisão do professor N Que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos está ali esperando Pra você adquirir o seu óculos de grau O seu óculos solar Pra homens, crianças e mulheres A gente quer todo mundo aqui